Os condutores que precisam passar pela Avenida B da Vila Capoteira tem que escolher em qual buraco preferem cair, porque não tem como trafegar pelo local sem passar por eles. A situação da principal via da vila está crítica. Tudo bem na inauguração dessa Avenida Principal aqui do Leitura São Paulo? Conta que o problema não é justo. Quando começa a chover, aí que fica pior. E quando chove, a situação fica ruim. Quando ela não cai, esse problema já fica uma ida a mais. A poeira é demais. Entra dentro do comércio, a gente tem que às vezes fechar a porta de vidro para poder, teve que botar a porta de vidro no comércio para poder amenizar um pouco a poeira. Como é o nome dela? Geralmente fazer nebulização quase todo dia ela faz. Porque negócio de asma e a poeira quando chove, meu amigo, a poeira baixa. Mas depois é só poeira direto e do jeito que está, desse jeito o prefeito tem que criar uma solução para cá. Além disso, esse soco escorrendo desemboca bem na frente da casa dele. Do jeito que está, o prefeito não faz nada. Aí eu quero ver qual é a desculpa deles. Se ele vai mandar uma equipe ou dizer que está no projeto, não sei o que. Sempre eles falam isso. E nunca resolvem nada. Os moradores da região já tentaram falar com as autoridades preparadas para tentar solucionar o problema. Mas segundo o Luiz e o Peito, ninguém nunca veio aqui para ver as dificuldades que eles enfrentam.